Diga aí minha sogra, segunda parte Lagoa Azul, segunda parte Lagoa Azul Minha sogra está arretada porque eu estava maltratando Só porque eu disse que era minha gente, talvez você estou maltratando Ele disse, será que eu gosto dela feita batata, feita yambo, feita macaxeira Eu estou maltratando, macaxeira, yambo e batata, não é bom não? Bom, eu gosto dela feita, eu gosto disso aí Entenda como quiser Olha o homem assim, cachorra, não diz assim, olha Ah, 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 o homem se então Ah, o homem se então continua Ah, o Xuxil, não se então Música Daqui a pouco a gente sai daqui da, vamos lá, nova aventura Participe do canal, verão 2023, Maru vivendo no mundo Lagoa Azul Música Toma uma coca lá Venha, venha, venha Não, mexa não Iremos sair daqui agora de Lagoa Azul Próxima aventura, próxima aventura Música Vamos Estamos saindo aqui de Lagoa Azul, Lagoa Azul Nagoa Azul Itamaracá, verão 2023 Aqui nesse restaurante tem almoço, mas só que é padrão, é cem reais, cem reais Claro Mas, tá dentro do padrão Viemos por aqui Iremos aqui direto, iremos direto lá perto do forte Alô você, Maru, vivendo no mundo Com a família Busca pé Olá menino Né meu amor Meu amor de Rica Jorge Amor de Rica Jorge Isso aqui é o paredão do paredão Isso aqui é um paredão Paredão da Lagoa Azul Isso é fundo Morreu, morreu o rapaz aí Na tirolesa ali Pô, rapaz, vindo não No cabo de asco No cabo de asco Ele caiu aí No pé também Pô, bateu com a travessão Uma pedra Daqui a pouco a gente vai ver A gente vai agora pra praia Chegamos aqui em nossa casa Aqui, em nossa rua Olha lá você, Maru, vivendo no mundo Saímos da Lagoa Azul Chegamos aqui em casa agora Estamos em casa Participo dos canais Maru, vivendo no mundo E Maru, bebidas Brasil Bom dia, boa tarde, boa noite Maru, bebidas Brasil Estamos em casa Chegamos em casa agora Olha a velha sentada ali Olha a Maíra Vai tomar banho na nossa piscina Nossa piscina é a piscina azul Nós viemos da Lagoa Azul Estamos na piscina azul Olha a velha ali Bora reto Toma banho reto Olha Olha aí Peranambuco Esporte Brasil Bom dia Bom dia Mãe Tchau Tchau Mãe Tchau Tchau Obrigado.